Adeus garota O meu lencinho branco, pra admito te lembrar O meu doutor de minha espera, eu tenho que viajar Na hora da minha partida, por favor, vou achar Adeus garota, eu já vou me retirar Mas te deixo de lembrança, o meu lencinho branco, pra admito te lembrar O meu doutor de minha espera, eu tenho que viajar Na hora da minha partida, por favor, vou achar Não te ore não, amor, não te ore não, meu bebê Porque tu és da minha vida, é a minha preferida, é a do meu viver Não te ore não, amor, não te ore não, meu bebê Porque tu és da minha vida, é a minha preferida, é a do meu viver Adeus garota, eu já vou me retirar Mas te deixo de lembrança, o meu lencinho branco, pra admito te lembrar O meu doutor de minha espera, eu tenho que viajar Na hora da minha partida, por favor, vou achar Adeus garota, eu já vou me retirar Mas te deixo de lembrança, o meu lencinho branco, pra admito te lembrar O meu doutor de minha espera, eu tenho que viajar Na hora da minha partida, por favor, vou achar Não te ore não, amor, não te ore não, meu bebê Porque tu és da minha vida, é a minha preferida, é a do meu viver Não te ore não, amor, não te ore não, meu bebê Porque tu és da minha vida, é a minha preferida, é a do meu viver Não te oro, não te ore não, amor, não te ore não, amor könntá-nya, é a do meu lugar